Transcrição e Legendas Pedro Negri A investigadora Beatriz Obdias Por seus incansáveis serviços prestados A fim de garantir que criminosos não escapem impunemente Ao cometerem atrocidades contra a nossa população e também contra a cultura Tá bom, antes o pai trouxe a Yanga ao nosso plano Uma máscara, não é o diabo Vem cá, vem Ajoelhe esse demônio perante a ira de Deus As pessoas vão morrer, Taki Vai aceitar a nossa proposta ou não vai? Armas 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 O que é isso?